Bom dia, bom dia, bom dia, passando aqui para desejar um excelente final de semana para vocês, dizer que, agradecer por todas as mensagens, a mamãe contou uma historinha que o menino tinha um silício igual o da mamãe. Sério? Que lindo, né? Enfim, só passando aqui para desejar um excelente final de semana e agradecer pelas mensagens e é isso, tá bom? Beijo para vocês, vem com Deus. Eu vou tentar mostrar algumas coisinhas ao longo do dia, mas eu vou ficar um pouco off porque quero ficar com ela, né? Tá, beijo para vocês, fiquem com Deus.